Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, seja muitíssimo bem-vindo, estamos aqui desbravando o nosso maravilhoso mundo dos vinhos e hoje vamos estar aqui entendendo sobre uma das principais uvas da Itália. Olha o que eu estou falando para vocês, hoje uma das principais uvas italianas é a nossa queridíssima Barbera. Vou falar, está entre as principais em volume, em volume ela sempre foi representativa, mas agora também em qualidade. E esse é um ponto super relevante, ou seja, cada vez mais Barbera está ganhando destaque pela qualidade dos seus vinhos. Seus vinhos com, olha, representatividade, falei de qualidade, né, mas estou falando de vinhos mais intensos, mais complexos, vinhos com potencial de guarda, vinhos aí chegando a potencial de guarda de 10, 12, 15 anos e realmente surpreendendo a crítica e esse processo, ele é relativamente novo, porque é uma uva que ficou muito, digamos, descuidada. E eu vou explicar por que durante a nossa aula. Então hoje a gente vai entender suas características, perfis, vinhos e principais regiões, principais terroirs. Claro, eu vou estar passando algumas dicas aqui de alguns dos melhores produtores de Barbera que a gente tem na Itália, que é o principal país, e alguns aí, inclusive aqui no Brasil também, que a gente tem alguns produtores interessantes aqui. Vamos lá! E aí, começando a nossa aula, a gente já começa a ver aqui alguns vinhos de Barbera. Isso aqui é bem legal, a gente tem alguns críticos aí, alguns especialistas e analistas de vinhos do mundo que fazem publicações regulares sobre vinhos, sobre países, regiões. E o James Suckling é um que eu gosto de ler bastante, porque ele foi muito tempo editor de uma revista super importante, uma revista americana, para os vinhos italianos. E hoje ele tem a publicação dele, que se chama jamesuckling.com, e ele seguidamente está degustando, avaliando e comentando sobre os vinhos italianos, principalmente os melhores vinhos. E Barbera é uma uva que seguidamente aparece, inclusive ele faz publicações específicas sobre essa variedade. E a gente já vê aqui os formatos de garrafa, esse formato aqui de garrafa borgonha, e esse formato de garrafa bordô. E esses dois formatos são bem comuns, os vinhos aparecerem com eles. Mas, eles antigamente davam um direcionamento para o estilo, hoje em dia já não mais. Hoje até o mais comum é a garrafa borgonha. Essa garrafa pouquinho, né, com esses ombros um pouco mais longos, ela fica um pouco mais gordinha na base, um pouco mais fina aí, vai afinando aí gradativamente. Enquanto a garrafa de bordô tem os ombros aqui um pouquinho mais larguinhos, um pouquinho menor aí de prolongamento no seu nome. Mas ok, vamos falar especificamente do vinho, da uva, das suas características, que é o mais importante. E aí, esse produtor aqui, Michele Chiarlo, é um produtor super importante quando a gente vai falar de Barbera. Tem dois produtores que são muito representativos para essa uva. Michele Chiarlo, com certeza, e Giacomo Bologno. Vou falar sobre esses dois produtores porque eles são os grandes responsáveis pela mudança do perfil da uva Barbera. Inclusive, né, a gente vê cada vez mais os grandes produtores, os bons grandes produtores, eu digo grandes produtores não é só por volume, mas os bons produtores, vamos chamar assim, os bons produtores do Piemonte, que tem vinhos muito representativos de outras denominações, também produzindo vinhos com Barbera. E aí, quando eu digo de vinhos mais representativos de outras denominações que eu tenho muito, eu estou falando de Barolo, Barbaresco, falando dessas denominações extremamente importantes. Mas antes da gente chegar aqui, vamos dar uma desbravada no que acontece com essa uva. Por que Barbera é uma uva muito, muito antiga? Inclusive, no Wine Grapes, da D.S. Robson, ela faz, ela tem algumas páginas descritas para Barbera, e ela, que é uma das maiores pesquisadoras de vinhos, inclusive ela traz, e autoras de vinhos, e ela traz outros pesquisadores para ajudar ela nas suas publicações. E no Wine Grapes, a Jansi cita que Barbera, muito provavelmente, é uma uva extremamente antiga. Talvez uma uva das mais antigas que a gente tenha conhecimento, que tenha relatos. Inclusive, ela cita que há uma probabilidade da Barbera ser uma uva que era citada com base numa bebida muito antiga, chamada Vino Berberis. Vino Berberis era uma bebida fermentada à base de amora. Ou seja, era uma bebida fermentada à base de amora muito antiga, ou seja, da era medieval. E essa bebida, ela, feita de amora, né, então, para a amora fermentada, tinha que ser muito madura, para ter bastante açúcar. Então, era uma bebida com, era muito adstringente, com muita cor, muita acidez, e era uma bebida clássica da época. E há uma citação dizendo, olha, a Barbera, provavelmente, ela ganhou o nome de Barbera, baseada nessa bebida muito antiga. Em Berberis, há uma citação. E ainda não é comprovado, nem ainda por exames de DNA, a origem da uva. E nem as uvas que cruzaram e deram origem à Barbera. Mas que ela, com certeza, é uma uva muito antiga, e ela já, e isso já é comprovado, ela vai dar origem a várias diferentes uvas. E, muito provavelmente, a Barbera, ela nasceu no Piemonte. Muito provavelmente ali, na região de Monferrato. Fica na região, na parte ali, digamos, sudeste do Piemonte. Daqui a pouco eu mostro para vocês, a gente vai dar uma olhada. Inclusive, tem uma denominação, que é uma das mais importantes de Barbera, que se chama Monferrato. Monferrato, que é Barbera Monferrato Superiore, que é uma diote de Madoc G italiano. Então, a gente vai dar uma olhada. Inclusive, no próprio Wine Grapes, a Jensis faz várias citações de Barbera, que talvez muito antiga, e várias referências a ela, mas que, com certeza, o primeiro documento já comprovado e oficial de Barbera vai surgir no século XVIII. E está falando aí, mais ou menos, no final de 1700, aonde vai ter uma citação mencionando essa uva, e essa citação acontece em volta da comuna da cidade de Aste, também no Piemonte, não muito longe de Monferrato, citando uma uva chamada Barbera. Então, a gente vai ter publicações provando, olha, no final de 1700, tem já documentos oficiais comprovados citando a uva Barbera, que é a uva que a gente encontra até hoje. Mas, muito provavelmente, seja uma uva ainda mais antiga que isso. Talvez da Era Medieval, ou talvez ainda mais antiga que isso. Mas, ok, como a gente ainda não tem isso 100% comprovado, são várias teorias que se tem de origem da Barbera e tudo mais, mas essa provavelmente seja a mais provável. E quando a gente avança, já começando a olhar um pouquinho a uva, a variedade, ela então nasce no Piemonte, mas com certeza a sua principal região no mundo é o Piemonte. Pode ainda ter algumas dúvidas se ela nasceu lá ou não, tem algumas teorias que dizem que ela pode ter sido originária na Lombardia, que é uma região do ladinho do Piemonte, mas muito provavelmente é do Piemonte, mas com certeza a principal hoje região no mundo para essa uva é o Piemonte. destacado e disparado. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver alguns dados mostrando que a Itália é disparado o maior produtor e o Piemonte é o maior produtor. Mas ela é uma uva que ela desenvolve vinhos hoje, principalmente esses vinhos mais concentrados, aqui a gente está dando uma olhada nesse cachinho da uva, a gente vê que é um cachinho mais compacto, a gente vê que é um cachinho que tem a pele dela não é muito grossa, mas tem bastante pigmento, então ela produz vinhos com uma acidez muito destacada, com uma cor, quando concentrado, quando a sua uva tem uma concentração um pouco maior, uma cor, intensidade média para muito, e normalmente faz vinhos com esse álcool médio, esse corpo médio, e o grande destaque da Barbera está com certeza na sua acidez e nos seus aromas. muitos desses aromas de frutas vermelhas, esses aromas de ervas, esses aromas de especiaria e às vezes uma nota floral. Tem uma boa complexidade de aromas e de sabores, mas com algumas peculiaridades. E aí a gente está falando um pouco aqui sobre a uva, porque eu vou degustar logo, daqui a pouquinho já com vocês, o vinho de hoje, e aí depois a gente entra nas regiões. Então a gente vai fazer essa introdução à uva, depois degustamos o vinho e depois vamos para entrar nas regiões específicas que dão as referências de vinho. Ainda, falando sobre as características sensoriais, a Barbera cada vez mais ganha notoriedade num estilo que era pouco comum e que vai começar a surgir nos anos 80, anos 90. Mas eu conto essa história para vocês daqui a pouco, que é um estilo mais concentrado, que é um estilo com passagem por madeira e principalmente focando em a uva ter mais qualidade para fazer um vinho de maior qualidade. Por quê? Porque Barbera era uma uva muito deixada de lado. Ela era uma uva que não tinha protagonismo no Piemonte, porque o Piemonte tem protagonismo para outras uvas. Quando a gente fala de uvas tintas, com certeza a Nebiolo é a principal uva de referência do Piemonte. E a Barbera ficava um pouco aquém, mas isso vai mudar a partir dos anos 80. Mas antes da gente entender esse processo de mudança, vamos entender um pouco do perfil, o perfil vitícola, ou seja, o perfil da Barbera na vinha, no vinhedo. Porque isso já nos dá esse direcionamento, nesse entendimento dessas características da uva. Primeiro, Barbera é uma uva que tem uma brotação média para um pouquinho mais precoce, ela brota relativamente cedo. Só que ela tem um amadurecimento, que é um amadurecimento intermediário para tardio. Ou seja, ela tem um ciclo de amadurecimento relativamente longo. Então, isso faz com que a uva fique mais sustentível, ela fica mais tempo no vinhedo. Então, ela fica mais sustentível a ter algum tipo de doença, algum tipo de ataque fúngico, pragas, etc. Então, ela corre mais risco. E como ela brota um pouco mais cedo, ela não chega a ser bem precoce. Mas ela brota bem mais cedo que outras variedades. Ela corre risco de problemas, por exemplo, com geadas. Essas geadas tardias que vêm, se já tem a brotação, se já está formando o brotinho, pode vir uma geada e matar esse broto. E aí, não ter vinho, não ter uva para fazer vinho. Pode acontecer. E ela é uma uva que precisa ficar um pouquinho mais de tempo no cacho, precisa ficar um tempo mais na videira pra ela poder amadurecer. E esses cachos, que são um pouquinho mais compactos, que a gente está vendo aqui na foto, também faz com que ela não goste muito de locais muito úmidos. Exatamente porque pode entrar algum tipo de fungo aqui e estragar o cacho. Essa casca dela não é tão grossa. Casca da Barbera. Então, ela não é uma uva tão resistente. Normalmente, uvas com a casca mais grossa são um pouquinho mais resistentes. Só que ela sempre foi uma alternativa no Piemonte, porque ela amadurece um pouco mais cedo que a Nebiolo. Porque a Nebiolo é uma casta bem tardia. Então, por mais que a Barbera seja uma casta intermediária pra tardia, ela ainda assim amadurece um pouco mais cedo que a Nebiolo. Então, ela sempre foi uma boa alternativa pro... Se tiver problema na safra e tudo mais, daqui a pouco não amadurece bem Nebiolo, tem uma uva pra fazer vinho. Então, isso é sempre importante pro produtor. E ela gosta muito de solos, principalmente solos argilosos. E gosta também de solos de marga. Marga calcária, que é a mistura de argila e calcário. E se dá bem em alguns solos, também um pouco mais arenosos. Mas esses solos arenosos, ela vai perder um pouco de intensidade. Vai perder um pouco de intensidade de tanino. Vai ficar um pouco menos estrutura tânica e vai ficar com um pouco menos de acidez. Mas um pouco menos. Agora, de todo esse perfil vitícola, o ponto mais relevante pra Barbera tá aqui. Ela é uma uva muito produtiva. Ela pode fazer grandes volumes de vinho. E era isso que acontecia durante muito tempo no Piemonte. Uma uva muito produtiva e que era produzida em grandes volumes. Então, o comum da Barbera durante muito tempo era gerar vinhos ralinhos. Um caráter de fruta vermelha, uma acidezinha mais alta. Era o vinho fácil de beber, sem muita intensidade, sem muita complexidade. Mas sem muito protagonismo. E o protagonismo ficava sempre pra nebiolo. Pois bem, isso aconteceu durante muito tempo. A gente tá considerando que ela é uma uva muito antiga. E isso tá acontecendo aí há bastante tempo. Mas aí, alguns produtores vão querer mudar um pouco isso. Mas aqui, esse é um ponto relevante. A produtividade. Pra Barbera fazer vinhos mais intensos, concentrados, complexos, precisa ter um controle muito grande na videira. Precisa ter bastante controle de produtividade. Pra que a uva concentre características. Claro que isso vai fazer um volume menor de vinho. Mas vai aumentar bastante a qualidade do produto. E esse foi um dos fenômenos que começou a acontecer. Principalmente a partir dos anos 80. E tem um produtor que é bastante relevante pra isso. Que é Giacomo Bologna. Ele que começa esse movimento a partir dos anos 80 na Itália. De dar uma valorização maior pra Barbera. Porque até aí ela era uma uva secundária. Como ela amadurece mais cedo. E a gente vai ver daqui a pouco, quando entrar nas regiões. Ela... Ela normalmente era plantada em áreas onde a nebiolo não conseguia amadurecer muito bem. Então, a nebiolo tem algumas áreas que ela... Alguns vinhedos que ela amadurece melhor. Principalmente os vinhedos que estão... Lembrando que a gente está no hemisfério norte. A Itália. Então, os vinhedos que ficam com exposição sul. Ou seja, olhando para o sul. De frente para o sul. São os vinhedos que recebem mais insolação. E que vão ter uma uva normalmente maior qualidade. Esses vinhedos, normalmente no Piemonte, ganhariam relevância para a nebiolo. E a Barbera ia para outras áreas. Então, normalmente as bases dos vinhedos, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? Tem muitos relevos. Muitas colinas no Piemonte também. Tem cadeias montanhosas e tem colinas. Então, esses vinhedos, a base das colinas, que normalmente eram áreas menos interessantes, ficavam com Barbera. O meio da colina, que é onde tem a melhor exposição solar, a melhor estrutura de polo, a melhor quantidade de água, ficava para a nebiolo. Legal. Mas antes disso, e até para a gente já daqui a pouco para a nossa degustação, o perfil sensorial médio dos vinhos de Barbera. E o perfil sensorial é quais são as características mais comuns de encontrados nos vinhos com essa variedade. E as características mais comuns, e aí a gente já vai degustar um vinho e vamos começar a procurar. E lembrando que esse perfil sensorial, eu coloco esses gráficos aqui para vocês, ele é um gráfico médio. Ele é um gráfico da média dos vinhos. E aí, claro, cada produto, cada safra, cada estilo de produção, de produtor, vai dar um perfil para cada vinho. Então, aqui, o perfil médio de Barbera é um vinho com uma média intensidade de cor, mas que tem, normalmente, uma intensidade média para média mais de aromas e de sabores. Normalmente, os aromas e sabores, a gente já começou a ver, né? Aquele caráter de fruta mais fresca, fruta vermelha, notas de ervas, às vezes, uma nota floral, às vezes, uma notinha até um leve toquezinho enterroso, algumas notas especiadas. Ela pode desenvolver um bom perfil, uma boa complexidade aromática. Seus taninos são bem macios, não tem a casca muito grossa, não tem muito tanino na casca. Barbera, como ela tem um amadurecimento um pouquinho maior, ela necessita de um pouco mais, né, de insolação, e ela vai concentrar um pouquinho mais de açúcar, então, ela tende a ter esse álcool, normalmente, esse corpo passando de média, às vezes, entre média e muito. E o outro grande ponto forte, um dos pontos fortes é aromas e sabores, e outro grande ponto forte é a acidez. Barbera, normalmente, é fazer vinhos com uma acidez, no mínimo, média a mais, para muita. Então, no mínimo, média a mais, para muita acidez. E esse perfil que a gente vê aqui, é o grande destaque de Barbera. Acidez alta, uma boa intensidade e complexidade de aromas e sabores, um vinho que tem um bom peso de boca, mas com taninos um pouco mais macios. Ok, isso hoje, esse é um perfil médio hoje. Antigamente, ele era bem mais ralinho. Claro, muito mais diluído, ele ia com aqueles vinhos mais simples, então, perdia um pouco de aromas e sabores. Essa acidez até diminuía um pouquinho, e era o grande diferencial dos vinhos. Menos concentrados, ainda era acidez destacada, concentrava um pouco menos de álcool, de corpo. Certo, né? Cor também, né, diminuía um pouquinho, ficava mais ralinho. Beleza, hoje a gente já tem esse perfil um pouco mais presente. A gente daqui a pouco vai chegar num perfil que é mais novo ainda, de vinhos Barberas muito mais intensos e concentrados. Inclusive, com denominações específicas para esses vinhos com maior intensidade. Mas a gente chega aí daqui a pouco. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos degustar um vinho para ver se a gente encontra um pouco dessas características. E eu vou estar degustando com vocês aqui um Barbera d'Alba, porque a gente vai entrar na região. Eu já tenho tudo preparado aqui, eu vou servir um pouco mais do nosso vinho, para a nossa degustação, a gente vai fazer uma degustação técnica. Eu vou servir um pouco mais. Uma dose aí, mais ou menos, de umas, um pouco perto de uns 50 ml. Para a gente degustar e entender um pouco das características desse vinho. Então, vou degustar aqui com vocês. Mas, para degustar, a gente vai mudar a nossa câmera. Vamos botar nessa câmera aqui, uma câmera um pouco mais aberta. E aqui eu vou mostrar o vinho para vocês. Esse é um Barbera d'Alba. Então, é Piemonte. Esse vinho aqui, ele eu comprei na wine.com.br. Paguei algo em torno de 140 reais, mais ou menos, algo em torno disso. É um vinho italiano e tem 14% de álcool. Já dá para a gente ver aqui que ele tem o álcool. A gente viu que o Barbera acaba tendo o álcool um pouquinho mais exuberante. precisa ter um amadurecimento um pouquinho maior. Eu já peguei meu guardanapinho aqui e vou começar a degustar. Primeiro, vou fazer a parte visual. Então, é um vinho que esse vinho aqui tem uma média intensidade de cor. Eu consigo ver através dele. É um vinho límpido, não tem resíduo, não tem borra, tem bastante brilho, bastante brilhoso. Ainda chama atenção o brilho dele. E nas... Interessante que nas lágrimas, ela tem um pouquinho de cor. Eu consigo mostrar para vocês. Vou botar aqui. Ó, está vendo aqui que pingou um pouquinho? Tem um pinguinho aqui, Opa, é, botei dedo em cima. Tem uns pinguinhos aqui, vocês podem ver que tem cor. Então, tem bastante pigmento. A safra desse vinho é 2019, então, uma safra relativamente nova. Fica com bastante pigmento ainda, apesar que a intensidade de cor é uma intensidade média. e a cor dele é um vinho rubi, bem vermelho e bastante bonito assim. E ainda não tem reflexo, ou seja, a borda também é rubi. Então, a gente olha essa parte central para a borda. Visualmente, bastante bonito, brilhoso. No nariz, sem agitar primeiro, hum, um perfil aromático bem interessante, bem interessante, chama atenção, inclusive. perfil de aroma. Lembra? Uma nota de uma amora, uma amora madura. Ele lembra uma amora, ele lembra muito, um aroma de erva, mas sim, muito gostoso. Ele lembra, assim, até um toquezinho de chá, aquele chá de ervas que a gente faz. Nossa, bem gostoso. Tem um toquezinho especiado, ele tem um aroma de pimenta branca, um aroma que não é tão comum em Barbera e aparece muito bem aqui. Tem um leve toquezinho caramelizado. Olha, é muito gostoso o perfil de aroma dele. A intensidade, é uma intensidade média, subindo até um pouquinho, quase média a mais. Vamos agitar a taça para ver outros perfis aromáticos? Agitando a taça, ele fica mais frutado, uma fruta mais madura. Aqui ele tem toques de frutas vermelhas e toques de frutas pretas. Uma amora bastante madura, essa cereja é bastante madura e ele é muito gostoso. Olha, tem uma boa complexidade de aromas. Não é aquele vinho extremamente complexo, mas é um vinho que aparece em diferentes famílias. Ele tem um leve toquezinho, quase um leve toquezinho tostado, quase como um leve toquezinho de um carvãozinho. Sabe quando a gente joga água no carvão levando aquela fumacinha? Ele lembra um pouquinho dessa fumaça, bem gostoso. E o álcool também aparece um pouquinho no nariz, tem uma leve pungênciazinha. Mas legal, tem algumas famílias aromáticas aí aparecendo, é interessante. Colocar na boca? Estou curioso. Então, antes de colocar na boca, vou tomar um gole d'água, esse é o primeiro gole que eu vou estar provando desse vinho. Minha boca está ok, não tem resíduo, tem gostos fortes. Vou tomar um primeiro gole, mas esse primeiro gole eu não vou avaliar, vou passar o vinho pela boca para começar a sentir essas características mais presentes. Interessante, boca. Legal. Dá para sentir já, ainda sem avaliar muita atenção, mas a gente tem um pouquinho mais de corpo, germontuosidade, nenhuma acidez destacada, o álcool também sente um pouquinho, o álcool está integrado, mas ele aparece um pouquinho. E o perfil de aroma bem diferente. Esse aroma em boca bem diferente do aroma no nariz. ou seja, o aroma direto é um pouquinho diferente do aroma em boca que eu vou falar isso para vocês agora. Bom, vamos lá. Agora vamos degustar o vinho e falar das etapas de degustação. O que ele apresenta nesse vinho? É um vinho tanino seco. Interessante. Tanino médio, uma textura muito fina, quase um tanino médio menos, assim, descendo um pouquinho de médio, bem macio, mas bem macio o tanino. Porque botar médio menos até eu vou entender. Hum, depois, álcool, o álcool sim, o álcool já é médio mais, corpo é médio mais, e a acidez é média a mais. Esse restante, essa estrutura, está para cima. Agora, bem equilibrado, o álcool quase sobe um pouquinho. Mas o que mais me chama a atenção nesse vinho, especificamente, é a característica de sabor desse vinho em boca. Em boca, é muito mais fresco. Em boca, ele parece, ele lembra a mora, mas uma mora mais fresca. Ele tem uma nota quase de uma ameixa fresca. ele tem aquela nota especiada, aquela notinha da pimenta branca aparece de novo, e tem um toquezinho floral, que em nariz não aparecia e em boca fica muito, muito gostoso. Fica bem interessante. Eu estou provando aqui. É Barbera Dalba, produtor é Bened Bataceolo, que é Dalba, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco que região é essa. É 2019 e tem 14% de álcool. persistência desse vinho. É uma persistência média de sabor e nível de qualidade desse vinho. Ele é um bom vinho. Ele é um bom Barbera. Bom Barbera. E até um pouco mais gastronômico. Ele tem uma boa intensidade de sabor em boca. Em boca, ele não é tão amplo em sabores. Ele é bastante frutado, fruta fresca. Ele tem essa nota especiada. Ele tem essa nota toxin floral. Mas ele tem uma acidez, uma estrutura um pouco maior, um peso um pouco maior. Então, ele não tem tanta estrutura tânica, né? A gente viu ali de médio, quase médio e menos. Agora, é saboroso. É gostoso. Só que pede uma comida aqui. E aí, uma comida que eu, com certeza, primeira coisa que me vem à cabeça, primeira coisa é comida com bacon ou com linguiça. Não aquela linguiça apimentada, mas aquela linguiça que é saborosa, tem aquela gordura um pouco mais presente, tem bastante sabor, muitas vezes tem aquelas notas especiadas e iria muito bem aqui. uma massa com linguiça e é muito bem. Ele é bastante frutado, então pode botar bastante carboidrato que vai muito bem com esse caráter frutado. Tem uma acidez que consegue controlar bem a gordura, então o próprio bacon ou uma linguiça tem bastante sabor. Normalmente, linguiça e bacon tem sabor, tem peso para aguentar o peso. Olha, bastante saboroso. Me surpreendeu positivamente. E até lembra, a gente estava vendo o gráfico. se a gente pegar o gráfico aqui de Barbera, gráfico médio, esse vinho, a intensidade de cor dele é média, a intensidade de sabor dele, de aromas e sabores, também é um pouco mais, sobe um pouquinho desse perfil aqui, ele está bem parecido, nosso vinho aqui está bem parecido com esse perfil médio. O tanino é médio menos, álcool e corpo médio mais, ele está bem parecido aqui com esse gráfico e a acidez, só a acidez aqui que está marcando como muita, eu marcaria nesse gráfico aqui, por exemplo, médio menos. Esse é o gráfico que a gente viu agora há pouco, é o gráfico médio. Esse vinho de Barbera está muito típico, está muito representativo e me surpreendeu positivamente essa intensidade de sabor em boca e esse frescor maior em boca. Até vou dizer para vocês que eu gostei mais do perfil de sabor dele em boca do que dos aromas direto, que eram interessantes, mas em boca mais fresca, eu gostei dessa frescura, acho que ficou muito legal, gostei bastante, acho que entregou super bem. Olha que interessante, olha que interessante o vinho. A gente provou um vinho aqui com algumas características bem interessantes, gostei bastante do perfil dele. E aí aqui só para a gente ver o que a gente está provando, esse Barbera Dow. tem bastante recurso esse vinho. Claro, é um vinho italiano, uma denominação importante, ele é um vinho barato, você tem que pensar na faixa dos seus 140 reais, mas para o vinho italiano, eu acho que ele entrega bem, porque vinho italiano é caro, a gente tem muitos vinhos da Itália que estão chegando aqui no Brasil nessa faixa de preço, estão entregando bem menos que isso, esse aqui é até interessante, tem bastante recurso, bastante sabor, bastante utilidade, inclusive gostei. E aí, inclusive, até já voltando para a nossa aula e depois eu vou voltar para degustar mais um pouco, até vou tapar aqui um pouco a nossa nossa tacinha, depois a gente volta para degustar mais um pouco, porque está bem típico esse vinho, fazia tempo que eu não provava, eu gosto bastante desse produtor, a última vez que eu estive na Itália, a gente já levou um grupo para estudar lá e a gente teve num restaurante lá no Piemonte e a gente provou vários vinhos, só que a gente fez uma sequência harmonizada, é um restaurante bem importante, restaurante celular, pela Michelin, muito legal, e eles fizeram quase toda a sequência de harmonização do almoço com esse produtor, o Pataciolo, e quem traz para o Brasil esse produtor é o Wine.com.br. Aliás, ele é um bom produtor com preço não muito caro do Piemonte, recomendo, acompanha, o Wine.com.br ele tem uma margem um pouco menor, não cobra tão, não tem uma margem tão cara como alguns importadores no Brasil e recomendo, recomendo o produtor que entrega bem, seguidamente compra os produtos deles. E aqui, nesse gráfico, depois a gente volta para a degustação mais um pouco. Nesse gráfico aqui, que é do Dr. Kim Anderson, é um grande pesquisador lá na Universidade de Adelaide, as principais uvas, tintas, as 30 variedades mais cultivadas no mundo, e a mudança dos vinhedos dos anos 2000 para 2016. E a gente vê que Barbera, ela perdeu espaço em vinhedos. Ela perdeu a área de vinhedos. A barrinha vermelha mostra que ela quase diminuiu pela metade as suas áreas de vinhedos e a maior concentração está disparada na Itália, principalmente no Piemonte. E por que isso aconteceu? Primeiro, a qualidade de Barbera era baixa, então tinha um apelo menor, mas também tinha um foco numa concentração um pouco maior dos vinhos, porque eles estavam diminuindo um pouco o volume, mas aumentando um pouco mais a qualidade. Esse foi o grande destaque aí da Barbera. E esse é o grande destaque da Barbera hoje no mundo. Então, por mais que ela tenha diminuído as suas áreas de vinhedo, ela aumentou em qualidade. E esse é um ponto super significativo, esse é um ponto super importante. A qualidade de Barbera está subindo. Esse vinho que eu provei com vocês, ele tem uma qualidade já superior do que a gente encontrava de Barbera 5, 10 anos atrás. 10 anos, então, mais ainda. Tem uma qualidade maior. Claro que a gente encontra ainda Barberas menos concentradas, mais ralinhos, encontra. Também, normalmente, o preço é mais competitivo, preço mais acessível, digamos assim. Legal. Então, vamos chegar no perfil, nesse perfil de mudança da Barbera. E aí, esse gráfico que também está nessa pesquisa, Dr. Quinhentos, é uma publicação científica que ele fez lá na Universidade de Adelaide, final dos anos 2000. E aqui, ele falando que esses vinhedos que diminuiu, né, dos anos 2000 para 2016. Só que aumentou o número de países produtores, o principal produtor continua tendo a Itália com 84% de toda a produção de Barbera no mundo. O segundo país é os Estados Unidos, mas sem dar muita atenção. Ela entra muito em vinho de corte, sem ter muito protagonismo. E depois, outros países, né, como a Argentina vem plantando, o próprio Brasil, apesar que aqui, né, tem essa citação de áreas de hectares, algo em torno de dois hectares. A gente tem um pouquinho, acho que tem um pouco mais de, hoje, nos anos 2020, um pouco mais que esses dois hectares registrados em 2016. mas, ok, a Itália representa 84% de toda a produção de Barbera no mundo. E depois, um pouquinho mais aí espalhado por outros países. Então, é a Itália que é representativa. É a Itália que tem esse impacto. Apesar de diminuir o volume, a gente vê lá nos anos 2000, quase 27 mil hectares para 2016, algo em torno de 15 mil hectares. Foi aqui que foi a grande queda de Barbera. De novo, lembrando, diminuiu o volume, mas melhorou a qualidade. E esse é o ponto principal que essa mudança de Barbera trouxe. E Itália é o principal país produtor, é legal a gente entender o que ela representa para a Itália. E Barbera está entre as 10 uvas mais importantes da Itália, principalmente por volume. E está aqui ela. Ela representa de todo o vinho italiano, e lembrando que a Itália é o maior país produtor de vinho do mundo, maior em volume, ou, uma definição melhor, o país com maior volume de vinho produzido no mundo é a Itália, ele não é o maior em área de vinhedos, o maior em área de vinhedos é a Espanha, mas como a Espanha tem muitas áreas muito quentes, ela acaba tendo um volume um pouco menor, precisa espaçar um pouco dos vinhedos, então tem muita área de vinhedos, às vezes o volume é um pouco menor. Mas o maior volume de produção é na Itália, e esse maior volume de produção, tem países que mais produz vinho no mundo, a Barbera é a décima uva em volume, olha como ela é representativa, com 2,6% de todo o volume do vinho italiano, então ela tem um impacto muito grande. Se a gente pegar a Sangiovese, que é a uva mais plantada, a Sangiovese tem um pouco menos de 8%, então olha como mais significativo, lembrando que a Itália tem muitas variedades diferentes, tem muitas uvas autóctones, daqui a pouco eu mostro um livro para vocês que eu gosto bastante sobre uvas italianas, eu mostro aqui, é um livro que é bem legal, eu uso bastante para pesquisa. Desses, então a gente viu 85% da produção de Barbera no mundo é na Itália, ela é uma das uvas mais importantes na Itália, é do maior volume, e quase 70% da produção de Barbera na Itália está no Piemonte, lá onde a gente viu que ela nasceu. Então, é a grande referência, inclusive, tem algumas outras Barberas pela Itália, principalmente no sul da Itália, algumas regiões centrais, que não era necessariamente Barbera, agora está se comprovando que é uma outra variedade, e que era citada como Barbera. Na Lombardia tem algumas áreas, mas sem muita relevância, assim como na Emília-Romanha, e também tem algumas outras áreas, mas sem muito impacto. Normalmente são vinhos que não vão ter tanta representatividade, agora no Piemonte sim, inclusive algumas denominações extremamente importantes, com grande representatividade, com grande referência para Barbera no mundo. Mas vamos chegar lá, vamos chegar nas denominações. Aqui, só mostrando, né, que a Barbera diminui, então ela representa aí 2,6% de todo o vinho italiano, com seus vinhedos, aí algo em torno de 18 mil hectares, a gente viu, né, aquela publicação em 2016, algo em torno de 15 mil hectares, então ela voltou a crescer um pouquinho, essa publicação um pouquinho, um pouco mais recente da OIV, mas com uma tendência ainda de queda, essa tendência de queda, de diminuição nas suas áreas de vinhedos. E para entender essa questão de queda, essa diminuição em áreas de vinhedos, a gente precisa entender, a gente está falando da Itália, né, principal vôo, produtor da uva, a gente precisa entender o que que se passava com Barbera. E para entender isso, a gente também precisa entender um pouco sobre a estrutura de denominação italiana, que eu falo seguidamente aqui. Então, a estrutura do vinho, das denominações de vinhos na Itália, ela segue também a referência da União Europeia, isso é válido desde 2009, a partir da oficialização da União Europeia e tudo mais. A base da pirâmide são os vinhos genéricos, são vinhos sem denominação, só diz que é vinho da Itália, né, pode alguns citar o ano, e alguns podem citar a uva, ou nem isso precisa citar. Depois, a gente tem os vinhos chamados IGPs, são os vinhos Indicaciones Geográficas Típicas, ou IDP, ou IDT. As duas estão válidas, IDP e IDT. E diz assim, a uva vem de determinado lugar, a uva vem de determinada área. No Piemonte, a gente tem a maior concentração de vinhos do topo da pirâmide. Os vinhos Dioti e Dioti-Di. Em português, Dioti-Doc, né, D-O-C, e Dioti-Di, Doc-G, ou D-O-C-G. Aqui é o topo da pirâmide, né, que são os vinhos que estão aqui no topo da pirâmide, ou seja, se a gente quiser dar um corte aqui, a Itália, o topo da pirâmide, o que a União Europeia chama de Dope, a Itália pode chamar de Dope, que a União Europeia reconhece, ou os dois níveis como a Itália chama, Dioti e Dioti-Di. O Piemonte tem uma grande concentração de Docs e Docs, ou seja, Dioti e Dioti-Di. Grande concentração. A maior concentração do topo da pirâmide está aqui. E não é necessariamente por qualidade, mas são denominações muito antigas. E, claro, essas denominações, e aí já entrando um pouquinho no Piemonte, Piemonte fica aqui no noroeste da Itália, é uma região que vai lá desde os Alpes, lá desde a fronteira com a Suíça, até aqui fazendo fronteira com a Ligúria, com muitas denominações importantes aqui dentro, dentre elas, claro, as mais famosas que são Barolo e Barbaresco aqui em volta de Alba, mas que vai ter a Barbera plantada em praticamente todo o Piemonte. Mas, com certeza, os vinhos mais representativos vão estar nessa parte sul, principalmente aqui em volta das cidades de Aste, de Alba e até aqui em outras cidades como Alexandria. Então, essa região aqui do Sudeste da Itália é que concentra as áreas mais importantes para a Barbera no mundo. E é aqui que eu falei para vocês que a Jensita que nasce, a uva, provavelmente ela é oriunda dessa área aqui chamada Monferrato. Eu fico até um pouquinho mais para cá. Dessa área chamada Monferrato, inclusive tem uma denominação de Barbera importante, que eu já mostro para vocês também. então, ela nasce aqui. Aqui é a grande referência de Barbera para o mundo. Ou seja, 70% da produção de Barbera da Itália está aqui. E aqui as áreas mais importantes. A gente vai ver daqui a pouco que a gente tem Barbera aqui no norte, a gente tem Barbera em outras áreas, mas com certeza é o sul que concentra o que é mais importante. Mas Barbera sempre ficou uma uva acessório, uma uva para fazer vinho barato, para fazer vinho de volume, amadurece um pouco mais cedo que a Nebiolo. Então, se produzia para fazer um vinho mais barato mesmo. Era uma uva de alternativa. Como ela era muito produtiva, ela é muito produtiva, também é fácil fazer volume com ela. Até que alguns produtores começaram a se incomodar com isso e começaram, não, não, peraí, vamos dar um protagonismo para isso. E isso começa principalmente com algumas citações de um grande pesquisador, professor de enologia, uma das maiores referências no mundo da enologia, um marco, um marco daqueles que muda o conceito de produção de vinho no mundo na sua era, que é o grande doutor Emile Peinot, francês, professor da Universidade de Bordeaux, revolucionou os vinhos de Bordeaux, inclusive, ele prova os vinhos de Barbera, isso nos anos 60 para anos 70, principalmente nos anos 70. O professor Peinot, ele já é falecido, lembrando, o professor Peinot é um dos maiores autores, os maiores professores de enologia, os livros do Peinot até hoje são referências em enologia no mundo. ele prova os vinhos de Barbera e ele diz o seguinte, olha, Barbera é uma uva que tem um grande potencial, tem um grande potencial, dá para fazer vinhos muito bons com Barbera, só que tem que dar atenção para ela, principalmente, fazer ela ter passagem por madeira, para ela agregar complexidade, não só de aromas e de sabores, mas para ela ter um vinho mais integrado, um pouco mais concentrado, para o vinho passar por madeira, você vai fazer um vinho mais concentrado, mais intensidade, você bota um vinho ralinho na madeira, a madeira troca com oxigênio, oxigênio vai oxidar o vinho, o vinho vai estragar, só que o Dr. Peinot falava, o Dr. Peinot falava, olha, é um vinho com potencial muito grande, basta dar atenção, beleza, mas isso foi ouvido e ficou meio aquém assim, dos produtores, e aí, nos anos 70, principalmente no começo dos anos 80, um produtor aqui de haste, ele viaja para os Estados Unidos, e não vamos esquecer que no final dos anos 70, está acontecendo o boom do vinho californiano, no final de 76, ganha o julgamento de Paris, a Califórnia está fazendo aqueles vinhos concentrados, intensos, potentes, e esse produtor, ele está insatisfeito com os seus vinhos, ele volta, nos anos 80, para haste, e ele quer revolucionar os vinhos, ele quer fazer vinhos melhores, ele quer fazer vinhos mais interessantes com o Barbera, por quê? Porque haste é uma região que não tem o destaque que a região de Alba tem, que é a região de Barolo e de Barbaresco, então, é uma região que tem um pouco mais de dificuldade, inclusive, de amadurecer a Nebiolo, a Nebiolo não amadurece tão bem na região de haste, porque não tem um solo tão adequado, não tem tanta inclinação, então, é uma região um pouco mais difícil para Nebiolo, então, a Nebiolo nem tem tanto protagonismo lá, só que a Barbera tem, então, eles querem fazer Barberas melhores, e esse produtor, depois que eu mostro o vinho dele para vocês, esse produtor se chama Diacomo Bolonha, e ele volta com isso na cabeça, e ele começa a mudar os seus vinhos, e hoje, grandes produtores, a gente pode ver, aqui, Casa de Mirafiore, que hoje pertence ao grupo Italy, que é do mesmo grupo do Pantana Freda, grandes produtores começam a dar uma relevância, Michele Chiardo, e outros produtores vão acompanhar esse processo de mudança que começa aí nos anos 80, mas o Piemonte, é importante a gente saber que a Barbera é a principal uva em volume do Piemonte, por quê? Porque ela amadurece um pouco mais cedo, então, ela consegue amadurecer mais cedo que a Nebiolo, tem uma outra uva que amadurece até mais cedo que a Barbera, que é a Dolchetto, também é uma uva tinta, lembrando que dessas quatro de maior volume do Piemonte, a única branca é a Moscato, que é bem famosa também na região de Aste, que era outro vinho protagonista na região de Aste, mas eles queriam ter um vinho tinto protagonista, então a Dolchetto é a uva que amadurece mais cedo das tintas clássicas do Piemonte, a Dolchetto amadurece mais cedo, então normalmente ela vai ficar nos topos das colinas, se pegar aqui as colinas, as partes mais altas vai ter Dolchetto, a Nebiolo vai ficar nas melhores exposições, no centro, nas partes centrais das colinas e no sopé das colinas vão ficar normalmente a Barbera, por quê? porque as partes mais quentes que a gente vai ter e que vai ter uma qualidade, digamos que, não, a melhor área é a parte central, por exposição solar, por concentração de água, por composição de solos, a parte menos interessante vão ser as partes mais baixas e as partes mais superiores, aqui a parte superior, eles mantêm a Dolchetto, porque a Dolchetto perde acidez muito rápido, então eles tentam manter uma acidez um pouquinho maior da Dolchetto aqui, é uma uva que amadurece muito rápido, já a Barbera aqui embaixo, ela vai ter um amadurecimento que vai ter uma concentração um pouquinho maior de modo geral, mas não era protagonista, protagonista era a Nebiolo, era, né, a Nebiolo potente, concentrada, intensa, ok, vamos avançar um pouquinho, aqui, olhando o Piemonte, a gente vai entrar nas denominações, a gente fala um pouquinho mais dessas histórias, como é que tudo aconteceu, olhando o mapa do Piemonte, e aí a gente começa a ver que as denominações, a própria federação das denominações italianas, ela divide o Piemonte em quatro grandes áreas, eles chamam de Piemonte Norte, vai ser uma área mais alpina, mais próxima aos Alpes, lembrando que aqui na fronteira com a Suíça a gente tem os Alpes Suíços, depois, uma área chamada Monferrato, aqui um pouco mais para o leste, pega mais ou menos entre a cidade Alexandria e Aste, uma área um pouco mais central chamada Aste, ou Astegiano, e depois a área de Alba, que eles chamam de Lang, que é o nome clássico dessa área aqui. Então, essas quatro áreas daqui são bem comuns, bem estudadas, catalogadas, as denominações ficam muito centradas dentro dessas quatro macro-áreas. Elas são simplesmente para uma referência de citação. Lembrando que o Piemonte tem 18 diotidis, 41 diotis e 0 IGPs, ou seja, é uma região tão prestigiada que os vinhos estão todos classificados nos topos da pirâmide, que são as DOPs, né? Claro que o diotidi é o mais alto nível. O diotidi é um nível alto, mas com um prestígio um pouquinho menor que o diotidi. Mas olha aqui, ou seja, não tem nem, o Piemonte não tem nem IGP. Os vinhos são todos no topo da pirâmide. Então, tem muitas denominações. A gente está falando aqui de 59 denominações no Piemonte. Então, é muita área demarcada. Então, fazer esse agrupamento por macro-áreas fica mais fácil. No norte, essa área aqui que vai até as áreas mais altas, áreas mais alquinas, e até a gente vê aqui, né? A gente vê os Alpes muito perto e olha aqui como a gente tem áreas mais altas, a gente tem áreas aqui que foram as primeiras áreas, inclusive, de vinhedos no Piemonte. São áreas muito destacadas há 200 anos, 150 anos, aliás, há 150 anos atrás era a área de maior destaque do Piemonte. Aqui, a gente tem maior altitude, a gente tem áreas, o solo de origem mais glacial, a gente tem um solo ainda pedregoso, a gente tem áreas mais frias, e tem um clima subalpino aqui. e os melhores vinhedos, eles acabam tendo exposição sul. E aqui, a gente tem também a Nebiolo sendo plantada, em áreas aqui como Gemi, Gatinara, mas, normalmente, aqui a Nebiolo, ela vai ser cortada, eles vão fazer blends com outras variedades. Só que, a gente tem a Barbera aparecendo aqui em algumas, algumas denominações, não é a nossa maior prestígio do norte, mas ela aparece. O que Barbera aqui no norte normalmente é? Qual é o perfil? Normalmente é um vinho com bastante acidez e um caráter, uma intensidade média de aromas de frutas vermelhas. Tem algumas denominações aqui, como Colina Torinese, Coline Salusese, Coste della Sessia, então a gente tem algumas denominações aqui onde a Barbera aparece. Estamos falando Piemonte Norte, que não é o maior protagonismo, quando a gente for para o sul, o protagonismo vai aumentar, vai dar uma olhada. E até aqui, olhando, então, Piemonte Norte, a gente pode ver algumas dessas denominações, principalmente essas denominações aqui mais próximas, a Turim. Então, aqui a gente tem duas denominações importantes, essa denominação aqui chamada, que é bem próxima a Turim, chamada Colina Torinese, por isso a gente chama Torinense, Torinense, porque Torino, Turino, Turim, Torino, Torino em italiano, a gente vê que aqui já aparece Barbera, e até eu coloquei aqui no material para vocês, vocês vão conseguir ver isso um pouquinho melhor, essas denominações do Norte. Então, a gente vê, por exemplo, Colina Torinense, ela tem denominação, ela é uma doc só para vinho tinto, onde exige no mínimo 60% de Barbera. Colina, e aí Colina Salus, ela já permite tinto, rosê e espumantes, mas olha que aqui para os rosês e para os tintos, Barbera, entre outras, no mínimo 60%, a Barbera aparece bem aqui também. E podem perceber que no Norte, as Diotis, elas são com uvas tintas praticamente focadas em Nebiolo, Gemi e Gatinar, que são super importantes, Nebiolo é a protagonista. E aí vai ter Barbera aparecendo em outras aqui também, outras denominações. Por exemplo, a gente vai ter aqui, Pinerolense, Pinerolense vai ter, a Barbera também aparecendo bem, e a gente vai ter, então ela é uma uva, Valsussa, vai ter outra denominação, então Barbera vai aparecer, mas são denominações, vocês estão percebendo que quase a gente não ouviu falar, praticamente, vai tomar esses vinhos praticamente na Itália. E alguns países aí que tem muito volume de vinho, como Estados Unidos, a Ucrânia, e aí vai conseguir encontrar algumas garrafas lá. Mas quando a gente vai para o sul, e aí a gente chega naquela área mais no sudeste chamada Monferrato, onde provavelmente nasceu a Barbera, a coisa começa a ficar séria. Por quê? Porque essa área de Monferrato, ela se cruza com a área de Aste. E é aqui hoje, nesse meio do caminho entre Aste e Monferrato, que tem os melhores Barberas hoje do mundo. Por quê? Porque a gente está na área mais para o leste, onde não é a área de Barolo de Barbaresto. A área de Alba, que fica mais para a parte, um pouquinho mais para o oeste, Barolo e Barbaresto são protagonistas. Aqui a gente não tem, aqui tem um pouco mais de dificuldade de amadurecer, inclusive, a Nebiolo. E aqui a Barbera ganhou o protagonismo. E nessa área de Monferrato, e eu já vou mostrar as denominações, é que vai surgir a mais recente denominação de Barbera, que é Nisa, e que é a única da Itália que pede 100% Barbera, e que é a única que pede 100% Barbera com pastalho e formadeira, que vão estar os melhores vinhos de Barbera. E hoje, essa denominação se chama Nisa, então ela aparece como Nisa e ela é uma diote de, e antigamente ela era parte de outras denominações, principalmente a famosa Barbera d'Aste. Atenção, nós vamos começar a separar agora, porque tem duas denominações aqui que são bem famosas, bem conhecidas, e elas são próximas, Barbera d'Aste e Barbera d'Auba. Por quê? Porque fica em volta da Comuna de Aste e em volta da Comuna d'Auba. Então, por isso que elas ganham esse nome, mas vamos chegar lá. Então, aqui em Monferrato, a gente também tem as diotidias importantes de Barbera como Nisa e Barbera de Monferrato Superiore. Já vamos dar uma olhadinha nelas, são as mais importantes, junto com Barbera d'Aste e Barbera d'Auba. Pegar essas quatro denominações, são as mais importantes do mundo, quatro. Então, Nisa, Barbera d'Auba de Monferrato Superiore, Barbera d'Aste e Barbera d'Auba. Vamos chegar lá. Então, Nisa, a gente vai olhar com calma daqui a pouco, ela foi promovida praticamente a partir de 2016. Ela é autorizada a partir de 2014 e a partir de 2016 ela começa a chegar no mercado. A gente vai chegar lá e falar um pouquinho mais de calma, porque Nisa é hoje a grande referência de Barbera no mundo. E eu vou explicar por quê. Mas a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa área de Monferrato. Então, a gente estava, a gente olhou um pouco norte, agora a gente está olhando um pouco mais essa área leste. Então, aqui Turim, que é a capital, Turino. Então, o que a gente vê aqui? Nisa vai estar aqui nessa parte bem central e Nisa vai estar uma parte em Aste e uma parte em Monferrato. Então, é normal. depois a gente tem uma área que ela é um pouco maior e pertence à área de Monferrato Superior. Ela é uma área grande, que vai pegar, inclusive, ela vem aqui um pouco mais para esse lado, estão vendo marcadinho aqui em verdinho, né? Ela se estende aqui, uma área um pouco maior, que é uma área importante também. Ou seja, são duas JOTDs para Barbera, sendo que Nisa é a mais importante, é a mais destacada. Essa areazinha bem menorzinha aqui, eu vou explicar com calma para vocês, porque é bem relevante. Quem tiver a oportunidade de provar um Barbera Nisa, prova, porque é realmente espetacular. E se for Nisa, é Barbera e é 100% Barbera. E depois, claro, a gente vai ter outras denominações que são muitas te cruzando nas áreas das JOTDs, que são as as JOTDs como a própria Barbera Monferrato, que ocupa a mesma área, mas com regras mais brandas. A gente vai ter outras áreas aqui, tipo, essa JOTD chamada Piemonte, essa JOTD chamada Monferrato, elas também vão permitir Barbera, mas com um protagonismo um pouco menor. Aliás, bem menor, se a gente puder falar, inclusive. E aí, aqui, aqui um resumo dessa área de Monferrato, onde a gente já vê Nisa tem 100% para vinhos tintos e tem que ser 100% Barbera. Barbera da Monferrato Superior já é mais flexível, exige no mínimo 85% Barbera, e outras uvas tintas podem aparecer, mas também ela é só para vinhos tintos. Então, essas JOTDs são bem importantes para Barbera. Já explico um pouco sobre elas, com um pouco mais de atenção. Depois, as JOTDs que se cruzam, por exemplo, Monferrato, aí vocês vão ver, permite vários estilos de vinho, dos tintos e rosês, Barbera e Bonarda, dá essa citação, permite outras variedades também. Para vinhos tintos, é uma flexibilidade maior. Então, Piemonte, Piemonte, a DOC, a JOTD, Piemonte, permite todos os estilos de vinho, ele vai dizer, para rosê e para tinto, Barbera, Nebiolo, Dolce, então, os produtores podem fazer com Barbera. Rubino, Rubino é outra denominação, aqui Rubino sim, Rubino já é uma DOC para Barbera, então exige de 70% a 90% de Barbera, ou seja, de 70% a 90% e o restante tem que botar ou com Freisa ou com Grinolino. Então, pode ver que Monferrato já parece, né, várias denominações importantes com Barbera, mas claro, as mais importantes vão ser Nisa e Barbera e Barbera del Monferrato Superiore. Elas são diotidias exclusivas para Barbera, claro que algumas permitem outra uva no corte, mas protagonismo é de Barbera. Por que que Nisa se tornou tão importante? Porque Nisa fazia parte da denominação que a gente vai ver daqui a pouco, chamada Barbera Dast. Só que alguns produtores começaram a fazer um processo de mudança, aquela mudança que começa nos anos 80, só que nos anos 80 está acontecendo uma... Nos anos 80 está acontecendo aquele boom dos críticos, principalmente vai explodir nos anos 90, Robert Parker, enfim, estão vinhos muito concentrados, vinhos pesadões, alcoólicos, então Barbera ganha concentração, mas ela perde um pouco de qualidade, isso em modo geral, perde qualidade, senão é que ela concentra mais, mas ela fica meio pesada, ela não fica tão complexa, ela não fica tão equilibrada, isso vai demorar um pouco mais para acontecer, e isso vai acontecer a partir dos anos 2000, e é a partir dos anos 2000 que alguns produtores de Barbera Dast, principalmente de áreas de maior qualidade, aquela área que eu mostrei para vocês, porque nem foi a gente rever isso, começam a fazer vinhos 100% de Barbera, começam a fazer vinhos muito concentrados, aliás, Nisa, a regra da denominação da Jot de Nisa é a maior concentração que exige de vinhedo, de uva, ou seja, a menor produtividade de todo o Piamonte, inclusive mais rígido do que Barolo e Barbaresco, porque Barolo, os Barolos com indicação geográfica, exige 7,3 toneladas no máximo por hectare, toneladas por hectare, Nisa, o Nisa exige 7 toneladas por hectare, é mal, ou seja, o volume é menor que faz com que a uva fique mais concentrada, claro, diminui o volume de vinho, mas aumenta a qualidade, e Nisa também, então, além de fazer esse vinho mais concentrado 100% Barbera, tem regras muito rígidas de passagem por madeira, então, o amadurecimento para Nisa é no mínimo 18 meses entre madeira e garrafa, com no mínimo 6 meses de passagem por madeira, e já o Nisa reserva no mínimo 30 meses, com no mínimo 12 de madeira, e para o Nisa reserva, a produtividade dos vinhedos cai para baixo de 6, algo em torno de 6, 6,3 por hectare, 6,3 toneladas por hectare, ou seja, o volume fica muito baixo, a concentração do vinho é muito alta, isso faz com que tenha vinho com uma qualidade extremamente alta, Nisa é hoje a grande referência de Barbera no mundo, e os críticos estão cada vez mais encantados, apaixonados pelos vinhos de Nisa, porque são vinhos concentrados aqui com macidez muito alta, com taninos um pouco mais de concentração, mas taninos que a gente viu de Barbera não são tão intensos, não são tão marcados, então Nisa virou o grande fenômeno de Barbera no mundo, pertencia a Barbera d'Aste, que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, e hoje é o grande fenômeno, então se quer querem tomar hoje os melhores Barberas do mundo, procurem Nisa, Nisa é uma de Otidi, região central do Piemonte, de altíssima qualidade, é a única que exige 100% de Barbera, tá, mas avançando um pouquinho mais, vindo mais para a em volta da cidade de Aste, que a gente tem o chamado Piemonte Astidiano, Astidiano, que essa parte aqui, lembra, a gente estava olhando aqui, então meio que se mistura ali com a parte de Monferrato, então aqui a gente tem outras áreas extremamente importantes, dentre elas essa de Otidi, que é bastante antiga, chamada Barbera d'Aste, e a área de Barbera d'Aste, vocês estão vendo aqui, ela se mistura um pouco com Barbera Monferrato, e essa área é uma área bem grande, e esse Barbera é um dos Barberas que tem maior volume, porque chega no mundo inteiro, e aqui a Diotidi não é muito rígida para produção, a gente já vai dar uma olhada nas regras, mas ela é mais flexível, então o Barbera d'Aste ele é um Barbera apesar de ser uma Diotidi, é uma Barbera de maior volume, é um Barbera que tem sub-regiões aqui dentro, a gente vai dar uma olhada, dentre elas Nisa era uma sub-região de Barbera d'Aste, mas que conseguiu virar a sua Diotidi própria, muito graças ao trabalho desses produtores, Miquel e que Arlo foi o primeiro a organizar esse pessoal para fazer uma denominação própria e conseguiu depois de alguns anos. Mas a gente tem outros Barberas aqui e até olhando aqui, aquele resuminho das denominações dentro da área Cidiano, a gente vai ver que Barbera d'Aste é exclusivo para Vinho Tinto, mas no mínimo 90% Barbera e depois a gente vai ter outras áreas aqui que vão permitir a Barbera, né, Algunhano, a gente vai ver que a Barbera vai aparecendo aqui, mas com certeza a maior concentração, até porque uma área grande vai ser de Barbera d'Aste e de Otidi. Vai ser a maior concentração e depois a Barbera acaba sendo em outras áreas um pouquinho mais auxiliar. E hoje, nessa área, tanto Barbera d'Aste quanto Barbera Niza, a maioria dos produtores, dos bons produtores, eles fazem, mesmo os produtores que fazem Barolo e Barbareso, eles vão ter vinhedos nessas áreas para fazer seus vinhos de altíssima qualidade com Barbera. não nas áreas onde tem os vinhedos de Barolo e de Barbareso, mas em outras áreas. Eu vou mostrar um mapa para vocês, vai ficar mais fácil vocês visualizarem, mas grandes produtores, e aqui alguns que chegam no Brasil, por exemplo, o Pomoroto é um Barbera d'Aste de altíssima qualidade, que é feito pela Copo, Copo que entra no Brasil e Amistral. aqui a gente tem a Prunoto, Prunoto é do grupo do Marquês Antinori, né, Marquês Antinori agora está com a sua importadora, Beckham, né, que já está chegando no Brasil também, era da World Wine, não, era da Wine Brands, agora o Wine Brands agora perdeu, pegou, Wine Brands agora está com outro Marquês, Marquês de Frescobalt, mas Marquês Antinori é Prunoto, Prunoto é uma marca forte deles, do Piemonte, né, tem Barolos também, também tem os Barberas, Barberas super destacados e grandes produtores, a gente vai ver produtores realmente de altíssimo nível fazem Barolos e Barbares fazendo Barberas com alto padrão. E aqui nesse gráfico, e aí falando um pouquinho da Barbera Dast, que é a que tem maior volume, ou seja, mais de 3.500 hectares, Barbera Dast, aqui vocês estão vendo, tudo que está marcado aqui, em Rosinha, é a área de Barbera Dast, e aqui é a área onde pega a área de Nisa. Então, toda essa área de Barbera Dast é uma área muito grande, e ela é DOC, Barbera Dast, desde os anos 70, e virou DOC G em 2008, então, é uma denominação mais antiga para Barbera. Só que as regras são bastante flexíveis, apesar de exigir no mínimo 90% de Barbera, eles dizem assim, ó, para fazer vinho roxo é o mínimo alcoólico de 12%, mas tem o Barbera Dast Superiore. Para fazer Barbera Dast Superiore, o mínimo de álcool é 12,5%. Qual é o que é relevante aqui? Porque, se exige um teor de álcool maior, exigir um amadurecimento maior da uva, e uma concentração maior da uva para reter um pouco mais de açúcar, então, também vai refletir em outras características, né, talvez um pouco mais de intensidade de aromestador, talvez um pouco mais de estrutura tânica, e para ser Superiore, ele pede um amadurecimento mínimo de 14 meses, sendo que no mínimo 6 meses de passagem por madeira, ou seja, é uma regra um pouco mais rígida, então, Barbera Dast Superiore vai ter normalmente uma qualidade um pouco maior que o Barbera Dast, por mais que seja tudo a mesma denominação de Jot-D, é só uma regra um pouquinho mais rígida, e dentro de Barbera Dast tem duas sub-regiões, que é Colliastiani e Tinella, antes eram três sub-regiões, eram Colliastiani, Tinella e Nisa, só que Nisa se organizou e conseguiu conquistar uma Jot-D própria, porque o destaque internacional ficou muito grande, conseguiu se organizar, Colliastiani e Tinella podem também daqui a pouco reivindicar uma Jot-D própria, hoje eles são uma Jot-D, só que uma sub-região de Barbera Dast, ou seja, essas sub-regiões vai aparecer Barbera Dast e aí escrito Colliastiani ou Tinella, e aí pra ter, né, pra ter a sub-região descrita, tem que vir de áreas menores dessas sub-regiões, com no mínimo 13% de álcool e um amadurecimento mínimo de 24 meses, com no mínimo 6% em madeira, e aqui eu mostrei pra vocês, Nisa era uma sub-região até 2014, 2014, em 2014 conseguiu autorização pra virar uma Jot-D própria, só que a gente viu que tem um tempo de amadurecimento, ou seja, a partir de 2016 já tinha os vinhos adequados com a própria denominação Nisa, então é uma denominação bem nova, Nisa, e o caminho possível é que essas sub-regiões de Barbera Dati, Finela e Collias Tchani, acabem virando denominações próprias, claro que os produtores têm que se organizar, criar uma associação de produtores, entrar com o processo, Nisa, desde os anos 90, tá trabalhando nisso, né, e aí em 2014 conseguiu se organizar, claro que eles deram uma acelerada nos anos 2000, e conseguiram ter, em 2014, essa é a sua autorização de Jotidi. Legal, só que esses vinhos de Barbera, eles são bem gastronômicos, assim, são vinhos que têm uma acidez alta, harmonizam muito bem, né, harmonizam muito bem com carnes, eles harmonizam muito bem com assados, eles harmonizam muito bem com carnes, principalmente essas carnes temperadas com ervas, então isso é um bom exemplo aqui pra gente, né, bons exemplos de recursos de harmonização pros vinhos de Barbera. E aqui esse mapinha, eu até botei o mapinha original, né, esse gráficozinho aqui, que é o gráfico original, dizendo o seguinte, fazendo uma comparação entre Barbera d'Aste, Barbera d'Aste superiori, que são, ainda, pertencem à mesma denominação, mas com regrinhas um pouquinho mais rígidas, né, superior, a gente viu, né, tem umas regras que fazem subir um pouco a qualidade média, claro que o preço vai subir, também comparando com Barbera Nisa e Barbera Nisa reserva, e aí vocês conseguem ver aqui, lembrando que Nisa era uma sub-região de Barbera d'Aste, aqui compara, né, então, por exemplo, Barbera d'Aste ocupa 160 comunas, 160 cidades, né, mais ou menos ali de Alexandria e As, que são as maiores, no mínimo 90% de Barbera, e aí ele tá dizendo, olha aqui a regra, 9 toneladas por hectare pra Barbera d'Aste, 12% de álcool e tudo mais, então, quando a gente vai falar de Barbera d'Aste superiori, é a mesma área, só que tem, né, umas regrinhas um pouquinho mais rígidas, com teor de álcool um pouquinho maior, se já tem que ser um pouquinho mais concentrado, um amadurecimento um pouquinho maior, já começa a exigir passar por madeira, e Nisa, já é uma área muito menor, muito menor, virou uma diote de própria, era uma sub-região que envolvia 18 comunas, das 160, só 18 hoje pertencem à Nisa, tem por cento Barbera, uma concentração bem maior, 7 toneladas por hectare, olha, diminui quase 25% da produção, o vinho vai ficar muito mais concentrado, no mínimo 13% de álcool, com no mínimo 18 meses entre amadurecimento e envelhecimento, com no mínimo 12, 6 meses passados por madeira, e olha o reserva, que é o topo, topo do topo da pirâmide para vinhos de Barbera hoje no mundo, que é o Nisa reserva, as mesmas comunas de Nisa, só que com regras mais rígidas, principalmente, de amadurecimento, de envelhecimento, e aí a uva tem que ser mais concentrada para aguentar, esse tempo maior de passagem por madeira, no mínimo 12 meses, e esses são, hoje, são os grandes vinhos de Barbera, claro, a gente vai ter grandes vinhos de Barbera em outras áreas, a gente vai dar uma olhadinha agora em Barbera da Alba também, que vai estar faltando aqui, que é outra relevante, mas aqui é o maior protagonismo, o maior protagonismo para Nisa, depois de Nisa, a gente vai ter os Barbera d'Aste, e os Barbera de Monferrato, e Barbera da Alba também, lembrando no Piemonte, gente, sempre o mais importante é produtor, produtor é o mais importante, ele é a grande referência, produtor vai fazer, diferente da área onde ele estiver, ele vai fazer o maior destaque, aqui a gente está pegando por denominação, mas bons produtores vão fazer bons vinhos, eu estou mostrando para vocês que Barbera é um grande, de bons produtores, de boas denominações, um grande, ou uma grande alternativa para Nebiolo, porque Nebiolo normalmente é muito caro, Barbera pode entregar vinhos de alta qualidade, não tão caros, vamos vir um pouco mais para essa área aqui, que é a área de Alba, que a gente carinhosamente chama de Lange, porque Alba é a principal cidade aqui, a principal comuna aqui dentro, e aqui, aqui o protagonismo não é mais da Barbera, vinhos tintos, o protagonismo aqui é da Nebiolo, então os principais vinhedos, as principais áreas estão com Nebiolo, e aonde sobra uma área que não é tão interessante para Nebiolo, vai botar a Barbera, tanto que aqui a gente vai ver que as diotidias, elas são focadas para vir o tinto para Nebiolo, e a própria Barbera da Alba, que está aqui nessa área, ela não é uma diotidia, ela é uma diotia, ela é uma doc, por quê? Porque as áreas onde não conseguia amadurecer tão bem a Nebiolo, onde não era permitido, por exemplo, Nebiolo, para Barolo, para Barbaresco, colocava Barbera, então, a gente vai ver aqui, nas diotis, a gente não vai ter citação para Barbera, a gente vai ter na doc, a Barbera da Alba, muito famosa, que ela é exclusiva para vinhos tintos, e ela exige aí, no mínimo, 85% de Barbera, e aqui a Nebiolo pode entrar com no máximo 15%, o objetivo aqui é que a Barbera, nessa especificamente, que é uma doc, que a Barbera apareça bem, ela é a protagonista, mas ela vai poder aparecer, na doc chamada Lang, ela pode aparecer aqui, são várias uvas permitidas, entre elas, a Barbera, mas a gente está vendo que aqui, na área de Lang, a Barbera não tem muito protagonismo, o maior protagonismo está lá para as outras áreas, porque aqui, claro, a Nebiolo é a grande rainha, mas vamos olhar um pouquinho a área de Barbera da Alba, porque ela é uma área significativa, ela tem aí mais de 1300 hectares de vinheta, muitos desses Barberas mais, se comparar, os maiores volumes de Barbera que a gente vai receber, que chegam para o mundo, no Brasil também, são Barbera da Alba e Barbera d'Aste, que são os maiores volumes, Barbera da Alba, se comparado com Barbera d'Aste, normalmente Barbera da Alba tem um pouquinho mais de acidez e um pouco mais de tanino, a estrutura tânica é um pouquinho mais marcada, a gente em Barbera da Alba tem também as sub-regiões, só que lembrando que Barbera da Alba tem pre-Doc, não é Doc G como Aste, a gente tem algumas regras até parecidas, 12% de amadurecimento, 12% de álcool, superior e 12,5%, no superior e Barbera da Alba, superior e no mínimo 12 meses de amadurecimento, ou no mínimo 4 passagens por madeira, e tem uma sub-região chamada Castelinaldo, aí Castelinaldo exige um pouquinho mais, que é 14%, ou seja, essa sub-região pode aparecer desde que o vinhedo esteja dentro dessa área e que seja, só que vai aparecer, Barbera da Alba e aí vai aparecer o nome da sub-região. Então, legal, então, forte, a gente tem Barbera da Alba e Barbera da Alba superior. E aqui, só mostrando um pouco de algumas garrafas de alguns bons produtores, que são bons produtores de Barbera, aqui a gente tem Bruno de Acosa, que é um grande produtor de barolo, de barbaresco, que faz, tem barbarescos impressionantes, alguns dos melhores barbarescos do Bruno de Acosa e aqui está mostrando, fazendo o seu Barbera da Alba. Viete, que é um dos grandes produtores do Piemonte, aqui com o seu Barbera d'Aste. Aqui eu trouxe alguns grandes produtores, aqui Castina d'Arne, com o seu Barbera da Alba superiori, então a gente tem muitos desses produtores que vão fazer vinhos tendo uma alternativa importante, com a qualidade cada vez maior e a gente está vendo essa qualidade cada vez mais presente nos vinhos, os vinhos chegando cada vez mais a nós com uma qualidade maior e sendo uma relevância super importante, acho que é super válido, então quando a gente fala aí desses vinhos de Barbera, do Piemonte, são os mais representativos, uma diversidade grande e ainda com preços não tão caros, claro que Nisa é um pouco mais caro, os Jotidis de modo geral são um pouco mais caros, bons produtores são um pouco mais caros, mas excelentes alternativos, já fiz degustação às cegas sobre vinhos tintos do Piemonte aonde eram sete vinhos de Nebiolo às cegas e um vinho de Barbera e o vinho de Barbera foi o melhor da degustação, era um Nisa de altíssima qualidade e era o mais destacado dos vinhos e Nisa já com potencial de guarda muito grande, muitos desses vinhos mais concentrados de Barbera por causa da sua acidez intensidade de aromas e sabores, ele tem um potencial de guarda maior que pode durar aí 10 anos, chegando a 15 anos inclusive, não é para competir com Barolo porque o perfil é diferente, Barolo é mais tânico, é mais distingente, Barbera um pouco mais macio, essa também é uma vantagem da Barbera, ela amadurece um pouco mais cedo, e esse amadurecer mais cedo, vai também amadurecer, que eu sei, o vinho vai ficar macio mais cedo, ela amadurece, a uva também mais cedo, mas o vinho também vai ficar pronto mais cedo, dá mais prazer, entrega sua plenitude mais rápido, e isso é muito bom, a gente consegue tomar um vinho no auge, é uma das grandes buscas aí de nós, degustadores de vinhos. E só pra gente, a gente está encerrando a aula, falar que a gente tem Barbera no Brasil, também, a gente tem, claro, a gente tem Barbera nos Estados Unidos, tem Barbera na Argentina e em outros países, mas no Brasil a gente encontra alguns Barberas e alguns Barberas interessantes, e aqui eu trouxe só 4 exemplos, no Brasil não é tão comum a Barbera, ela parece, mas não é tão comum. Dois exemplos da Rio Grande do Sul, por exemplo, a Angueben faz Barbera já há bastante tempo, normalmente as uvas da Angueben vêm da Campanha Gaúcha, a gente tem a Casa Perini, que também trabalha com Barbera já há bastante tempo, normalmente os vinhos da Serra Gaúcha, a gente tem em Santa Catarina, a Panseri, a Panseri faz alguns vinhos bem interessantes, a gente tem em Goiás, a famosa vinícola Pirineus, na Serra dos Pirineus, lá em Goiás, vinhas de altitude, colheita de inverno, fazendo vinhos Barberas bem concentrados, bem potentes, um pouco mais alcoólicos, a gente tem as nossas alternativas de Barbera também aqui no Brasil, é fácil vocês encontrarem esses aqui, só alguns exemplos produtores, tem outros, vocês encontram outros vinhos, só para pesquisar, pesquisa Barbera aí no Brasil, vocês vão encontrar facilmente. Deixa eu voltar, voltar um pouquinho no meu vinho aqui, estava degustando com vocês, vamos ver como é que ele está, o seu perfil aromático, hum, ele ficou bem mais aromático agora, já esquentou, volatilizou, ele já está muito com essa nota, essa nota no nariz muito mais especiada, aquela pimenta branca, aquela nota de erva, hum, já em boca mais fresco, essa nota da fruta, é um vinho, é um vinho com recurso, é um vinho um pouco mais de corfo, um pouco mais de álcool, tanino muito macio, é um tanino que chama atenção pela sua maciez, e essa é uma vantagem também para quem gosta de vinhos mais intensos, vinhos tintos mais intensos, mas não tão tânicos, Barbera é um baita de um recurso, acho que é uma baita de uma uva para vinhos cada vez mais interessantes e para quem gosta desse perfil, densidade, aromas e sabores, claro, nem todos os Barberas passam por madeira, está vendo que é uma mudança que está acontecendo, a qualidade cada vez maior, chamando atenção, lembra quem está perguntando, aqui ó, eu mostro para vocês a garrafa, né, aqui, Barbera d'Alba que eu provei, a gente viu essa acidez bem destacada nele, amadurecimento, né, esse vinho tem 14%, e ele não é nenhum superior, né, ou seja, ele já chegou a 14% e o mínimo para um Barbera d'Alba a gente viu que era 12%, e olha como ele amadureceu, a uva amadureceu e chega a 14%, mas tem um bom equilíbrio em boca, ele não tem, esse álcool não sobra, ele está ali, né, a acidez está tentando segurar ele, o sabor está segurando também, ajudando ele a ter esse bom equilíbrio, né, esse bom equilíbrio de não sobrar o álcool, o sabor está fazendo um trabalho importante também, a acidez também, está entregando um binho, com características bem, bem interessantes, legal, boa oportunidade de ter provado um vinho bem interessante, bom turminha, desbravamos aí um pouco os vinhos de Barbera, principais referências, né, o mundo se baseia nessas denominações para fazer os seus vinhos também, nessas grandes referências, claro, todo mundo vai fazer igual, porque não tem essas características de composição do terroir, alguns produtores interessantes, no Brasil é que é fácil vocês acharem, né, os vinhos de Barbera d'Aste, Barbera d'Aube, é só pesquisar, claro que os melhores produtores vão ser um pouquinho mais caros e as melhores denominações vão ter, né, investimento um pouquinho maior, mas a gente encontra vinhos aí a partir de 80, 90 reais, encontro os Barberas do Piemonte aqui no Brasil, legal, agora a gente tem um pouco mais de propriedade, entendemos um pouco mais a saúde e seus vinhos. chegamos no final da nossa aula, passou super rápido, né, a gente de novo começa a falar, a gente se empolga quando vê já passou, mas a gente vai voltar, vamos voltar a falar com mais conteúdo, a gente vai voltar a falar de outras denominações, daqui a pouco a gente faz uma aula específica sobre Nisa, daqui a pouco a gente faz uma aula específica sobre algumas áreas do Piemonte, a gente aprofunda um pouco mais essas áreas de aonde, né, essas áreas aonde Barbera tem um grande protagonista. Então, chegamos no final da nossa aula, agradecer a presença de todos, deixar um beijo muito especial no coração de cada um de vocês e, claro, deixar um brinde para que a gente consiga aí ter os próximos dias aí mais felizes, mais alegres, sempre com a presença de uma boa taça de vinho. Então, um brinde e um beijo para todo mundo. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org Um forte abraço e até o próximo encontro.